Hoje, dia 29 de setembro, se comemora o dia dos arcanjos, Gabriel, Rafael e Miguel. Miguel significa quem como Deus, e segundo a Bíblia, ele é um dos sete espíritos assistentes ao trono do Altíssimo, portanto, um dos grandes príncipes do céu e ministro de Deus. Gabriel significa Deus é forte, ou aquele que está na presença de Deus. É o anjo da encarnação e talvez o da agonia, do Jardim das Oliveiras também. É ele que anuncia o nascimento de João Batista e de Jesus. Rafael quer dizer medicina de Deus, ou Deus cura. É o guia dos viajantes, foi companheiro de viagem de Tobias. É aquele que cura, que expulsa os demónios. É o guia e seu protetor nas adversidades. Neste dia, deixe-se abençoar pelas graças do nosso Criador Deus e seus amados arcanjos. Arcanjos Nossos queridos amigos de fé, não se esqueçam de nos abençoar com o seu gosto, comentário e partida desta maravilhosa e poderosa oração. Vamos à oração dos Arcanjos Gabriel, Rafael e Miguel. Arcanjos Gabriel, Rafael e Miguel Santos Arcanjos, socorrei-nos. Ajudai-nos, ó grandes santos irmãos nossos, que sois servos como nós, diante de Deus. Defendei-nos de nós mesmos, da nossa covardia e tibieza, de nosso egoísmo e de nossa ambição, de nossa inveja e desconfiança, de nossa avidez em procurar a saciedade, a boa vida e a estima. Desatai as algemas do pecado e do apego a tudo o que passa. Desvenda os nossos olhos, que nós mesmos fechamos, para não precisarmos ver as necessidades do nosso próximo e poder assim ocupar-nos de nós mesmos numa tranquila autocomplacência. Colocai em nosso coração o espinho da santa ansiedade de Deus, para que não deixemos de procurá-lo com ardor, contrição e amor. Contemplai em nós o sangue do Senhor, que Ele derramou por nossa casa. Contemplai em nós as lágrimas de vossa Rainha, que ela derramou sobre nós. Contemplai em nós a pobre, desbotada, arruinada imagem de Deus, comparando-a com a imagem íntegra que deveríamos ser, por sua vontade e seu amor. Ajudai-nos a conhecer a Deus, a adorá-lo, a amá-lo e a servi-lo. Ajudai-nos no combate contra os poderes das trevas, que traiçoeiramente nos envolvem e nos afligem. Ajudai-nos para que nenhum de nós se perca e para que um dia estejamos todos, jubilosamente, reunidos na eterna bem-aventurança. Amém. São Miguel, assisti-nos com vossos santos anjos. Ajudai-nos e rugai por nós. São Rafael, assisti-nos com vossos santos anjos. Ajudai-nos e rugai por nós. São Gabriel, assisti-nos com vossos santos anjos. Ajudai-nos e rugai por nós. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias, abri para nós esta via. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias, abri para nós esta via. São Gabriel com Maria, São Gabriel com Maria, São Gabriel com todas as hierarquias, abri para nós esta via. São Gabriel, assisti-nos com todas as hierarquias, abri para nós esta via.